Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu vou gravar um vídeo com a minha mãe Então se eu quiser ver, vem comigo Então, a gente pega três tiantas e mostra Olha Vai pedir ajuda pra mim, por favor Oi A minha mãe tá aqui Oi gente, tudo bom? Eu dei esse presente aqui pra Sofia O que que é isso? Tinta de pintar o rosto E aí, já que eu dei o presente Agora a gente tem que colocar em prática, né? Esse presente aqui que eu dei pra ela Eu acho que eu sou meio doida, né? Mas então, vamos lá A brincadeira de hoje é o seguinte Explica, Sofia, qual é a brincadeira de hoje? Olha, é nada demais Eu pinto a mamãe e a mamãe pinta Isso mesmo, não é desafio, não é nada disso É apenas uma brincadeira Eu vou pintar a Sofia e a Sofia vai me pintar E essas tintas aqui são apropriadas pra pintar o rosto Então, vamos começar Eu pinto a mamãe Pinta agora Você que vai começar a me pintar ou não? Não, não Gente, olha só, ela já me deixa nervosa, né? Quem assistiu o vídeo de torta na cara Viu como eu fiquei tensa Que eu ficava cinco a pouco, né? Que eu tinha medo do que a Sofia aprontar comigo A gente tá assim com roupinha velhinha de ficar em casa Porque a gente vai se sujar toda, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado dessa bagunça Eu tenho até medo do resultado dessa bagunça Primeiro você tem que falar pro pessoal O que você vai fazer na mamãe? Eu vou fazer uma palha assim Uma palha assim? Eu também vou fazer uma palha assim em você Ó, eu vou virar um pouquinho assim de lado Pra ela me pintar E eu vou assim, ó Mostrando pra vocês Então, vamos começar? Vamos começar Vamos começar Tinto seu Abaixa aqui, filho Gente, o que é isso que ela tá fazendo comigo? Palhaço, ué O que é isso? Depois eu vou fazer palhaço em você, hein? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tchau. 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 Ai não. Tchau. 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 Eu preciso nem. Para. 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 Escuta. Para. Para! Para! A minha vez! A minha vez! Eu vou fazer em você de novo! A minha vez! Eu vou fazer de novo em você! De novo! Então deixa eu fazer em você agora! Deixa eu não mais fazer em você! Vira aqui! Eu não vou apitar o seu nariz! A mamãe não vai apitar o seu nariz! Tchá 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 tchá! Tira sempre a mão! Mamãe! Eu tô pegando a caixa! Eu tô com muito mal você! Esse bigode! Gente! Olha o que eu tô fazendo comigo! Olha! Olha! Vamos na rua com ela! Tá levada com a mamãe? Mas você maltratou o rosto da mamãe! Olha! 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 Quem tá achando a Sofia bonita? Eu tô! É! A Sofia até seu cabelo tá sujo! Olha! Pronto! O seu nariz! É! 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 Calma! Gente! Vocês já viram... Pera aí! Gente! Vocês já viram uma palhacinha mais linda do que essa? Sussu! Eu vou esperar que eu tô gostado! E se inscreva no canal do Sussu! Olha! Olha! Gente! Como é que a gente ficou! Olha! 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 Devagar! Devagar! Mãe! Ai! Olha o que ela tá fazendo comigo! Sua... Meu olho! Olha! Meu olho! Olha! Olha o que ela fez comigo! Olha! Devagar! Devagar! Socorro! Meu cabelo! Sua mostrinha! Vida! Gente! O que ela tá fazendo! Seu Jesus! Meu Deus! Gente! Olha aqui! Vamos se despedir, filha! Então foi... Isso! Gente! Gente! Beijo! Beijo! Beijo pra vocês! Tchau! E até o próximo vídeo! Acero! Acero현! Olha ali! Acero현! Olha ali! Até o próximo vídeo! Aceroha! Acero! Até a próxima! Nasceram!